Ibanez 5 cordas, Gil, linha 205K, baixo levíssimo, normalmente usado para quem está iniciando. Para mim, um dos melhores baixos custo-benefício, porque a qualidade que ele entrega para o preço dele, eu acho que é muito top, é muito absurdo a qualidade que ele entrega para o valor dele. Então, bora ver? Esse baixinho que eu acho bruto para o preço que ele vale, né? Se liga só. Vou fechar aqui. Vou fechar esse outro. Isso aqui é o volume. Bandei esse outro aqui. Muito bom, cara. Achei muito bom. Além disso, é muito leve, né? E aí Música